E o que eu levei até o Executivo é a ideia de se criar o PROCON no município de Trezimai, para contemplar as pessoas, os consumidores, que porventura possam ter um problema quando comprar uma mercadoria. E para implementar o PROCON pode ser feita uma parceria com a CETREN. A CETREN demonstrou esse interesse através do curso de direito, através do escritório que foi criado hoje. Já entrei em contato com o diretor do PROCON do município de Santa Rosa, o Tony, e ele me revelou que muitas pessoas de Trezimai são atendidas. E o número de pessoas que são atendidas, que buscam esse atendimento, vai ser repassado para esse vereador. Então, começamos uma discussão de ver a possibilidade de instalarmos no município de Trezimai o PROCON. O prefeito está vendo com bons olhos, é apenas uma ideia que está sendo levada. Claro que cabe ao Executivo fazer a instalação, e a CETREN já demonstrou esse interesse em ser parceiro para a instalação do PROCON. Diferente do que algumas pessoas podem até pensar, ele, além de auxiliar as pessoas, os munícipes, os clientes, também pode contribuir com os empresários. Obrigado. Obrigado. Vamos lá.